A mão da mão! Tchá, 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 tchá! Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei eu estar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta fogo na paixão Chama que molhou meu coração Sou tão dependente de você Mostra o pessoal dançando aqui, ó Vem meu céu, onde eu venho, meu bem-querer Todo mundo vem meu céu Vem meu céu Levanta a mão pra cima e quero que todo mundo Cantando bonito assim Ai, 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 ai Você é minha luz, estrada meu 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 Você é minha luz, estrada meu